Paulo, Paulo Jesus Pereira e Maria dos Santos Pereira, venham para cada um. Então, a gente está aqui já exa, né? Isso aí depender do meu mar. Bom, o nosso trabalho, a nossa empresa, como o Sacha e o pessoal da ZEC conhecem, ele é um trabalho único. Ele é o único no Brasil, ele é o único na América Latina, ele é o único no continente americano. Ele foi reconhecido na União Europeia, em Oxford, na União dos Países Árabes, porque nós somos a única empresa do mundo que pega desde a sementinha, transforma no produto de origem medicinal e trata da pessoa em qualquer lugar do planeta. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito grande nesse setor e, para testar a minha paciência e ansiedade, daí eu tenho que ficar quase no último, mas é com profunda gratidão que a gente tem. Esse material engrandece o nosso trabalho, enriquece o nosso espaço e faz a gente ter vontade de continuar fazendo. Aproveitando que a mamãe está ali, eu e ali, a gente é fã da senhora. Desde muitos anos, a gente cresceu vendo a senhora na televisão. E hoje, podemos abraçá-la aqui. E só por esse abraço, eu abraço todo mundo da ZEC e sucesso para todos. Eu vou ser um pouquinho mais rápida. É uma alegria tão grande de receber tudo isso, que eu vou falar só três coisinhas como a gente conquista. mil por cento de ousadia, mil por cento de coragem e zero de juízo. Aplausos 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 Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Aplausos Senhoras e senhores, eu peço agora a presença no palco para receber a cruz da referência nacional, Daniel Garcia Nozaki. Daniel, o palco, por favor, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Aplausos Bom, senhoras e senhores, boa noite. É uma honra estar aqui novamente, mais um ano consecutivo, ser reconhecido para você. Um trabalho bem duro da sua cor e queria agradecer a Deus por estar aqui, por permitir mais um ano reconhecimento, agradecer ao ZEC, Sacha e agradecer a todos os senhores. Parabéns. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Obrigado. Fátima. Eu peço que, caso exista alguém aqui ainda que não foi chamar aqui para ser...